Vejo que você está interessada em um autógrafo do Poderoso Troll Suavadia Como assim autógrafo? Eu só vim jogar um pacote de pipoca na lixeira Não se preocupe que os autógrafos do Poderoso Troll estão em promoção esta semana Er, e eu com isso, hein? Por acaso você vai desperdiçar uma promoção Suavadia? Essa promoção sim, com todo prazer E agora pare já de me encher o saco ou eu vou chamar o meu namorado pra ter uma conversa com o senhor Até parece que o Poderoso Troll tem medo do seu namorado fracota Fracote? Acho que você vai quebrar a cara seu sujeito careca e feioso Todos os seres inferiores são fracotes em comparação ao Poderoso Troll O ser mais importante de todo o universo E além disso, sorte desse idiota não estar aqui pra mostrar pra ele quem é que manda Ah é mesmo? Pois eu estou aqui O que você dizia, hein? Er, que bom que você está aqui O que o senhor acha de comprar um autógrafo do Poderoso Troll hoje? Está em promoção Essas pessoas dessa cidade de 5ª categoria adoram desperdiçar promoções Puta que pariu O que é o que é?